Música Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã. O assunto de hoje é a transformação que o batismo no Espírito Santo nos traz. Já ouviu você falar em batismo no Espírito Santo? No batismo na água, o Espírito Santo vem de fora para dentro. Mas no batismo no Espírito Santo, ele vem de dentro para fora. E a pessoa se torna nova criatura, cheia de poder e santidade. Veja isso acontecendo em Éfeso, onde os fiéis só tinham recebido o batismo na água. Essa discussão vem dos atos dos apóstolos e é proclamada na missa de hoje. Ouça, Paulo perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Os fiéis responderam, não, nem sequer ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles, disse Paulo. O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ouvindo isto, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram, ao todo, uns doze homens. Jesus também fala do batismo no Espírito Santo, referindo-se à transformação acontecendo em Pentecostes. Para que esse batismo aconteça, é preciso aceitar Jesus como seu Senhor e a Ele se entregar totalmente. Amém. Amém e aleluia. Amém.